Pessoal, olha que novidade, um conceito inovador nas bermudas masculinas. COS, isso mesmo, bermuda masculina sem elástico, sem ficar apertando a região abdominal. Olha só, essa é a Carbon da Márcio May, com refletivo nas pernas, tanto na frente quanto atrás. O forrinho, gente, é aquele forrinho pra pedal longo, isso mesmo, com várias densidades, 120, olha só, que faz o ajuste perfeito no seu corpo, de acordo com a necessidade. Quer uma bermuda bonita, confortável e com tecnologia em tecido? Tá aí, bermuda Márcio May Carbon.